Olá mais um vlog de viagem aqui no canal sejam bem vindos a Buenos Aires pra mim não é um destino novo eu já estive aqui em Buenos Aires no ano de 2012 mas foi um final de semana e foi super rápido eu visitei alguns pontos turísticos mas não deu tempo de conhecer tudo dessa vez vai dar para conhecer vou passar uma semana aqui vai dar para passear com mais calma e vocês vão embarcar nessa viagem comigo já saímos para turistar a gente não perde muito tempo a gente está numa região bem central de Buenos Aires estamos assim praticamente do lado numa rua do lado assim da avenida 9 de julho que é uma das avenidas principais aqui de Buenos Aires é o cartão postal é a avenida que dá acesso ao obelisco e aqui é uma região bem legal a gente vai poder andar e fazer muita coisa a pé então eu tô animada pra turistar em Buenos Aires Música 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 De volta ao hotel já estou prontinha para o jantar especial de hoje à noite e a gente deu aquele rolê pelo centro de Buenos Aires para fazer aquele reconhecimento de área né e eu estou encantada com a localidade de Buenos Aires e a localização do hotel ele está bem no centro de Buenos Aires a gente está pertinho da rua florida que é uma rua famosa aqui em Buenos Aires que é a rua das compras onde fica galerias pacífico e agora estou prontinha para o jantar especial de hoje à noite a gente está comemorando o nosso aniversário de casamento e a gente vai conferir um show de tango no Fafaena Hotel que é um dos tangos mais famosos aqui de Buenos Aires você pode assistir o show de tango junto com o jantar rola um jantar especial Música 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 E hoje o dia está chuvoso, está friozinho, mas vai dar para aproveitar mesmo assim. Em dias chuvoso a gente aproveita para fazer passeios em lugares fechados e ontem o show de tango foi muito especial gente, foi muito lindo, que espetáculo. O jantar também foi maravilhoso. Música Hoje é dia de conhecer o café Tortone, o famoso café Tortone e tem fila de espera para poder entrar. Ontem tinha, hoje também tem, pelo jeito tem todos os dias. Música 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 Essa livraria é incrível, é muito bonita a arquitetura, né, do sino teatro, é aquele passeio tem que vir em Buenos Aires. Música Tô numa loja muito fofa aqui na rua Florida e olha só que eu encontrei essas opções de máscaras faciais. Você congela, coloca a máscara facial no congelador, no freezer, por duas horas, congela ela e depois aplica ela no rosto. Tem uma versão somente para os olhos, tem essa máscara facial, tem essa máscara para os olhos e tem uma opção com glitter, quero uma de cada. Música A bordo do catamarã, bora fazer um passeio pelo rio Tigre. Além do rio Tigre, a gente vai percorrer por outros rios também, a gente escolhe o passeio de duas horas que dá uma volta maior. Música Música E aqui no delta do Tigre desembocam vários rios, inclusive o rio Paraná que sai lá do Brasil. Entre outros rios que vem da região do Uruguai. Música 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 Música